Muito bem, então, voltando aqui pro programa Fim de Tarde aqui no 87.9, vamos passar um pouco aqui, né, sobre os nossos apoiadores do programa Fim de Tarde aqui no 87.9. O pessoal que tá ligadinho no programa aí também pode acessar a internet, né, www.radiogandemaro.com.br e mandar aquele WhatsApp, né, no 91230061. Hoje teremos aí um passo lá com uma rainha, uma soberana, né, né, programa legal hoje, né, além do pagodinho que vai rolar logo depois, antes a gente falar aqui com uma rainha, né, quero dar aqui o meu boa tarde. Boa tarde, a rainha da FEARG 2015 e a soberana do Rio Grande do Sul 2015, Tamires Mascarell. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui no teu programa Fim de Tarde. É isso, então, você falou aqui, a gente tava comentando um pouco sobre ações solidárias, né, você além de blogueira, youtuber, né, tem dicas da Tamires lá, faz um trabalho solidário, né, aí tá em uma função solidária aí de acordo com o YouTube, né. Isso. Me explica mais um pouco sobre essa tua ação solidária. Exatamente, eu tô participando de um desafio, o Desafio Melios, que é uma empresa que devolve parte do seu dinheiro gasto em compras nas maiores lojas online de todo o Brasil, e eles tão fazendo esse desafio pra escolher a pessoa que consegue envolver a sociedade, consegue elaborar bons trabalhos. E o segundo desafio deles é um desafio solidário, no qual eu fiquei muito feliz em poder fazer, porque eu gosto muito de ajudar o próximo. Então, esse desafio, ele tem o intuito de arrecadar roupas pra fazer doações. O projeto não é ver quem doa mais roupas entre os participantes, mas sim quem consegue envolver a cidade, envolver o município e ajudar o próximo. Gravataí necessita muito de ações, assim, né, a gente acompanha aí todas as redes sociais, aí acompanha, aqui gravataí tem muito índice de tragédias naturais, né, enchentes, ventos, né, ventos fortes, e também tem muita gente que não é acompanhada, né, no decorrer das ações, né, eles fazem algumas ações, eu não vou dizer nomes aqui, que eu já andei me incomodando um pouco, mas assim, a gente olha que é só no momento que acontece, né, como você tá fazendo esse trabalho já numa época que poucas pessoas fazem um trabalho solidário, né, meus parabéns. Gravata. Essa atuação é de acordo, assim, tem algum link de datas pra estar entregando? Então, nós pensamos em fazer, como eu tenho pouco tempo pra enviar o vídeo pro desafio, até o dia 7, as doações a gente pensou em fazer até o dia 3, dia 4 a gente vai estar recebendo doações. Então, e aí meus ouvintes, né, sei que tem uma galera que o meu WhatsApp não parou ainda, né, eu inicio o programa já e o WhatsApp não para, né, quero mandar um abraço aí novamente ao pessoal do 17BBM, tá ligado no programa aí, muito obrigado aí pelas palavras aí do pessoal, e também, né, vou falar pra todos os meus ouvintes, e quem tiver um amigo que tem alguma doação, né, no caso eu explico o que seriam as doações. Então, as doações dessa vez são somente de roupas, adulto, infantil, feminino, masculino, enfim, mas são roupas que a gente focou, né, só em roupas mesmo, né. Não tem tamanho, né, do geral? Não, não, não tem muito critério, sendo roupa vai ser muito bem-vindo. E como vai ser assim, tu tem um prazo pra entregar também, ou é só o vídeo, um prazo do vídeo pra entregar, mas tu tem o tempo pra separar e doar? Isso, eu tenho que gravar o vídeo e enviar pra eles até o dia 7, então eu tenho essa semana agora pra fazer as doações, já tá tudo programado, o local que vai ser doado, quem vai ser beneficiado, e a gente vai fazer as doações no final dessa semana. Pô, legal, então, algum bairro aí de Globativa será contemplado, né, vai receber uma rainha, uma soberana, né. Muito legal aí a participação. Quer falar mais alguma coisa sobre o teu blog, alguma coisa mais sobre a tua participação nessa, nesse trabalho solidário? Então, as doações vão ser feitas pra Casa de Caridade Princesa, cuja diretora, a presidente é a Emiliane Dutra. Nós vamos doar os pontos de arrecadação, vão ser 5 pontos, aqui pro gravatório também. Nós vamos doar nas APEG, Júlio Despachantes, GELIS, João Veículos e Pet Shop Amorex com seus pontos de arrecadação. Legal, então, pessoal, um abraço aí ao Júlio Despachante aí também, ao João Veículos, né, o pessoal que tá disposto aí, né, a receber, porque o legal é que tem um ponto de referência, né, e são pontos que são bem conhecidos na cidade, né, todo mundo tá aí, conhece, né, então a gente nota, assim, que a participação tanto dos comerciantes, empresários, junto à solidariedade aí é muito bacana. Temos a participação de pessoas, assim, que tão engajadas em te apoiar, além, tem mais, tem mais amigos te apoiando, como é que é, né? Tem. Tem passar também dos amigos, né? Sim, então, além do apoio da família, que, né, sempre tem, a minha grande amiga Zete, a Zete Blank, que tá sempre me apoiando, sempre me ajudando no que eu preciso e tá junto comigo nessa caminhada, essa corrida aí contra o tempo pra ajudar o próximo. Bacana, então, também, temos aqui a participação da minha querida amiga, aí, né, Zete Blank. Boa tarde, Zete. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes do programa Fim de Tarde, Marcelo Dias. Bom, a Tamires me procurou. É uma longa história, né, Tamires? A nossa amizade aí, ela já vem de anos, eu acho que começou em 2011, depois ela vai contar, porque é bem curioso, gostei da atitude na época, depois ela conta pra vocês. Mas a Tamires me procurou por eu estar sempre ligada a essas ações dentro da comunidade, dentro das associações, querendo um apoio e até algumas dicas. Então, logo que ela me procurou, eu pensei em alguns amigos e pensei especialmente também na ASAPEG, porque a ASAPEG já desenvolve um trabalho social fazendo coletas de doações de roupa. Então, eu conversei hoje com a vice-presidente, a Isabela, mando um beijo aí pra ela, pra Isabela, meus amigos aí também da ASAPEG. E ela topou, achou muito bacana essa atitude da Tamires também. Então, outro parceiro também de coleta, que vai ter os pontos de coleta, né, como tu citou anteriormente, é o Júlio Despachante. O Júlio, assim, é um amigão, é um cara de um coração enorme, tá sempre ajudando. Ajudou agora na semana passada o atleta Carlos Arthur, que é através do esporte, tirando as crianças da rua, né, que é bem importante. A Dianis, que vocês conhecem também, que é a minha loja, né, vai ser também apoiadora e ponto de coleta. O João Veículo, que fica ali na meia-oito do lado do Júlio, também vai estar coletando. E o Pet Shop Amorecos, que é aqui na setenta, na sessenta e nove, né, Tamires? Depois pode falar um pouquinho desse trabalho também da Pet Shop, que por acaso é da tua mãe, né? Exato. Então, é um local bem bacana ali, eu já visitei ela, a Rose, ela é engajada também nessas campanhas. Então, esse projeto da Tamires, que ela vai coletar essas doações, ela me perguntou aonde levar. Eu indiquei pra ela a Casa de Caridade Princesa, por conhecer já pessoalmente a amiga Emiliane Dutra. É uma pessoa deficiente visual, mas ela disse, eu não sou deficiente, eu sou eficiente. E é verdade, a Emiliane, ela é muito eficiente, ela tem uma ONG totalmente legalizada. Eu trouxe o estatuto aqui agora pro Marcelo também pra ele verificar, porque a gente tem que ter a credibilidade na indicação e o Marcelo precisa manter a credibilidade da rádio. Então, tem que ter toda a documentação, ele tá analisando e já viu que tá tudo ok. Então, a Emiliane vai ser a beneficiada na ONG dela com essas doações de roupa. De repente, se for uma demanda, se for uma gotinha muito grande, a gente pode até estar também indicando outro local, né, aqui em Gravataí. Mas, então, eu fico muito feliz por estar participando desse projeto, que hoje trouxe um pouquinho de felicidade nisso, porque foi um dia muito triste pra nós, gravataenses, estamos de luto com a perda aí do soldado Rafael e também do sargento Kiebato, que é uma tristeza muito grande, porque se eles fazem isso com a autoridade que tá preparada pra se defender e atacar, o que não soba pra gente, né, cidadãos comuns. Então, isso é preocupante, precisamos nos unir aí com pessoas com projetos bons pra estar vendo melhorar a segurança a nível municipal, estadual e a nível nacional também, que tá bem crítico. Então, é um dia bem triste, mas aí a Tamiris me trouxe essa alegria de poder estar participando desse projeto, que é a solidariedade, multiplicando aí com esses colegas. Então, engajando aí a ZAPEG, vamos fazer, então, um trabalho bem intenso, fazer a gravação logo, porque o tempo é corrido, mas precisamos, então, do apoio do pessoal, dos ouvintes que levem alguma coisa nesses pontos de coleta. Então, eu acho que da minha parte era isso, não vou roubar o tempo aqui da nossa rainha, né, que o foco hoje é ela, o projeto é dela, mas pode sempre contar comigo, Tamiris, porque sendo projeto do bem, eu estou junto e vou sempre te apoiar, tá? Parabéns. Obrigada, Zé. Obrigada. Muito legal, então, a gente acompanha muito a parte que a Zete fala de solidária junto ao Rotary, né, junto ao Sindio Lojas, né, da diretora de eventos Sindio Lojas, também participante do Rotary há bastante tempo, né, Zete? Sim, há dois anos. É, e a gente, eu já fiz muitos trabalhos solidários com a Zete, né, a gente já fez na Vila Rica, já fez junto com o Resgate também, né, a gente já fez alguns trabalhos. Eu vou mandar um abraço para o João, né, que estava bem bacana lá, o Pedágio Solidário, e falar, né, que no que for para ajudar aí a Tamiris a concluir, o programa Fim de Tarde também está aberto aí, né, quinta-feira tem programação de novo. E quinta-feira eu vou falar mais um pouco aí sobre essas doações. Creio que aqui eu já consegui algumas doações, né, o pessoal já mandou algumas aqui, bem legal aí, que vão participar, né. Quer falar mais alguma coisinha sobre esse teu trabalho, fazer mais uma pedida, né, gente, é uma rainha pedindo, né, é uma soberana. É muito bom ter o apoio de todo mundo, da sociedade, porque o meu intuito nem é, enfim, quantidade, fazer essa movimentação toda é ajudar o próximo mesmo, que isso me deixa muito feliz, que é a velha ditada de fazer o bem sem olhar quem, e eu acho que isso tem que ser preservado não em datas especiais ou então quando a cidade mais precisa, mas sim todos os dias isso tem que ser promovido, e a gente tem que fazer o bem e ajudar quem mais precisa, e é esse o meu intuito hoje. Então, tô precisando de roupas pra doar, então, pra Casa de Caridade Princesa, então são roupas, e toda ajuda bem-vinda, conto com o apoio de toda a sociedade aqui de Gravataí. É isso aí, legal, então, esse foi... Zete, quer passar mais alguma... Sim, é que vem surgindo aqui uma coisa puxa a outra e a gente vai lembrando. A Isabela me falou também que nós estávamos ali no projeto do quiosque, essa semana o quiosque cultural está recebendo ali a ZAPEG até sexta-feira, o Marcel tem ali os horários das nove às dezesseis horas, na Praça Leonel Brizola, no quiosque cultural, realizando medição de glicose, pressão, medicação, cortesia... do laboratório... da Cunicão... PMC... Isso, que são, é uma associada a ZAPEG. Então, eles estão fazendo essa cortesia ali pra quem quiser até sexta-feira, mas a Isabela, daí essa vice-presidente, porque o seu Antônio estava viajando, né, então ela estava ali representando a diretoria, ela me pediu uma atenção especial pra uma casa que tem de dependentes químicos. Eles tiram também os dependentes químicos da rua, eles acolhem lá, é o projeto Acolher. Eu não tenho aqui o endereço, inclusive quero fazer uma visita a eles lá também, porque acho que através das outras instituições a gente pode ajudar e potencializar, porque é na soma de todos que a gente vê o resultado. Então, a Isabela pediu com muita atenção, muito carinho assim, que a gente ajudasse na coleta de alimentos, inclusive frutas e verduras, que é uma coisa bem difícil deles conseguirem. Até eu tenho alguns amigos que trabalham na SEASA, lá vou dar uma conversada com o pessoal. Tem bastante amigos que trabalham lá, trabalham em lugares fixos, né, e também tem o pessoal que carrega mercadorias pra eles. É, eu até vou falar com a Presidente Nórdia do Rota, ele vai bater, parece que eles arrecadaram 3 toneladas de alimento, pra que eles destinem um pouquinho também pro projeto da Emiliane, lá no Princesa, e também pra essa casa, pro projeto Acolher, que tá acolhendo esses dependentes químicos. Porque é uma situação bem complicada, né, quando a gente fala nisso, as crianças na rua acabam indo pra qualquer lugar, então é melhor a gente acolher, essa instituição acolhe, só que a gente tem que ajudar na sobrevivência, né, nos subsídios aí que a gente puder ajudar. E é isso, então. Muito obrigado, então, Azete, Blen, Damiris. Queria que falasse mais um pouquinho aí sobre como é que foi receber essa, esse desafio, assim, pra ti. Eu queria que tu falasse, assim, pros meus ouvintes aqui. É uma pergunta de ouvinte, agora eu tô tentando pegar o nome dela, que me passou. professor, como é que foi pra te receber essa, esse desafio, né, que foi, no caso, pra ti, no caso é um desafio, tu tem 21 anos. 21. 21 anos, né, eu já tô velhinho, mas acostumado já há muito tempo a fazer, trabalho solidário, né, então eu queria que tu me falasse como é que é pra ti ter recebido, né, pra mim é uma bênção, assim, quando a gente recebe alguma coisa, alguma, eu digo assim, uma batalha, né, porque tem que correr atrás, tem que fazer tudo. E é como tu falou, fazer o bem sem olhar quem, né. Exato. E eu, o meu blog, ele é mais focado, assim, em moda, dicas de beleza, enfim, né, mais pro público feminino. E eu nunca pensei que o desafio fosse puxar pra esse lado solidário. E quando eu vi o desafio solidário, eu fiquei muito feliz, porque eu sou, assim, desde novinha, eu me envolvo bastante com a solidariedade, a Zete me conheceu em função disso. E eu acho que, assim, foi, assim, bacana, até quando eu olhei, eu mandei pra minha irmã e ela, assim, então me atua cara esse desafio. E porque, realmente, eu sempre faço bem, eu procuro participar dessas ações, tô sempre envolvidas, já participei de outras ações solidárias também, essa não é a primeira, e fiquei muito feliz. Foi bem emocionante, bem bacana participar. Legal, então, né, a gente recebe aí com muito orgulho aí a Rainha da FEARC, 2015. Já fica pra 2016 ou já tem outro campeonato, assim, no concurso, né? Não, agora em abril, maio do ano que vem, a gente já escolhe uma nova rainha, uma nova corte. E a Soberana do Rio Grande do Sul também tem uma nova corte, tudo. Também. Já vai pra outro concurso daí. Se Deus quiser. Vamos representar aí, né, Miss Brasil aí, já, Gaúcha, vamos ser a décima, décima quarta Gaúcha, né? Exato. Quem sabe, né, eu não entrevistei uma futura Miss Brasil, Miss Universo, né? Bacana, então esse foi o programa aí com Tamires Mascarello, né, que é blogueira, modelo, né, primeiramente Rainha, modelo, Soberana, e também, né, tem um YouTube que passa lá de novo, é, Dicas. Dicas da Tamis. Pessoal pode acompanhar lá, né, seguir lá, modas, dicas também no teu Facebook também rola, né? Também tem, divulgo tudo no Face também. Tamires Mascarello. Isso. Pessoal pode acompanhar lá, seguir, né, ver o trabalho lá, tu vai postar fotos, né, vídeos também das nossas netas, tá? Doando, é um desafio da tua vida, né, que isso aí tu leva pro resto da vida, né? Eu faço trabalho em asilo também, faço trabalho em muitos lugares, então a gente lida muito com isso, né? Pessoas acharem que a gente tá comendo ser algo promover. Sim, é muito gratificante. Se não precisasse gravar, eu não gravaria, é uma opção do concurso gravar porque eu tenho que mostrar, e por um outro lado é muito bom porque o pessoal vai ver que eu realmente arrecadei, e vou distribuir lá pra Casa de Caridade Princesa. Eu achei muito interessante, Tamires, o que tu falou assim, ó, isso é uma coisa, não é só agora, pontual, no momento, isso tem que ser o tempo todo, né? Porque, como o Marcelo disse, infelizmente, tem pessoas, políticos e políticos, né? E alguns se beneficiam daquela calamidade, daquela tragédia daquele momento pra mostrar o trabalho. Só que o político, o ser humano, porque eu já atuo na ação social desde criança junto com o meu pai, e tu tem que fazer isso a vida toda, de coração, tu não precisa ter, não ser uma autoridade, um comerciante, e às vezes onde eles mais ajudam é a pessoa menos favorecida que mais tira ali o quilinho de alimento dentro de casa, que a Emiliane me contou hoje, que ela tirou os últimos quilos de arroz e de feijão, ela dividiu pra comunidade. Então, isso tem que ser feito o ano todo, o tempo todo, não só nessas ocasiões. Isso aí, então, muito bacana. Quero agradecer, né, a Zete Blen, a Tamires por estarem aqui no programa, falando um pouco aí sobre as ações, né? Quero até fazer um convite pra Tamires retornar aí, que eu tenho um público feminino bem legal, né? A Zete também, eu tô combinando aí de trazer uma amiga aí, uma top, né? Já falei com o marido dela, ela é bem conhecida aí, não vou dizer aí que ela apresenta um programa na TV, mas ela é bem legal, eu andei conversando com ela nesses dias. Olha, dicas de beleza e de moda, porque não, né, Tamires? Vamos juntar tudo. Posso contar o segredo, Tamires? No ano que vem, será que eu posso? Acho que pode. Nossos projetos, no ano que vem, enquanto diretora de evento, enquanto ela promotora também desses concursos, a gente vai fazer um concurso no ano que vem de beleza, que o município não tá tendo isso mais aqui, não tem esses concursos legalmente, tudo dentro da legalidade, tudo correto, bem transparente. E nós vamos fazer uma parceria de concurso de beleza. E por que não, então, as dicas de beleza e de moda aqui no programa, né? Quem sabe? Eu quero conversar depois ali com ela, a gente tá passando algumas informações. É isso aí, então, o programa fim de tarde aí, na parte de Caim, soberana, né, com a minha amiga empresária Zete Bem. Muito obrigado, então. Boa tarde aí, pessoal, que continue acompanhando, né, essa positividade de audiência, né? Muito boa aí. Depois eu vou mandar os abraços, muita gente mandando abraço aqui no WhatsApp, 912300 mesmo. Algumas perguntas ali, depois eu repasso aí as perguntas. É isso aí, então, vamos mandar agora um som aí que já chegou aqui, o pessoal, nosso som é 10, né? Tchau, tchau, tchau.